Música Como Samuel Quero ouvir a voz de Deus e dizer Eis-me aqui Senhor, fala que eu quero te ouvir Como Samuel Quero acordar de madrugada Só pra conversar contigo, ser teu amigo Como Samuel eu vou rasgar o céu com minha voz e profetizar Deus vai responder e sobre a nação adoradores vão reinar Quero ser uma oferta pra ti Senhor Quero ser um profeta adorador E poder ouvir a tua voz livremente, sem limites Porque entre um profeta e o seu Deus a separação não existe Não existe não Como Samuel Quero acordar de madrugada Só pra conversar contigo, ser teu amigo Como Samuel Como Samuel eu vou rasgar o céu com minha voz e profetizar Deus vai responder e sobre a nação adoradores vão reinar Quero ser uma oferta pra ti Senhor Quero ser um profeta adorador Adorador E poder ouvir a tua voz livremente, sem limites Porque entre um profeta e o seu Deus a separação não existe Não existe não Não existe não Não existe não Não existe não Não há mais separação Quero ser uma oferta pra ti Senhor Quero ser um profeta adorador 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 E poder ouvir a tua voz livremente, sem limites Porque entre um profeta e o seu Deus a separação não existe Não existe não Música